O flagrante desta caixa d'água aberta chama a atenção para um novo vírus da dengue, o do tipo 2. A última epidemia registrada no estado do Rio de Janeiro ocorreu em 2008. Sem a circulação do vírus, poucas pessoas contraíram a doença nos últimos 12 anos e não desenvolveram a imunidade. Com a confirmação de novos casos no estado de São Paulo e também no Rio, a Secretaria Estadual de Saúde definiu novas metas para o combate ao mosquito Aedes aegypti. A prioridade é combater os focos do mosquito nas áreas com população mais suscetível à doença. Em Macaé, os agentes do Centro de Controle de Zoonoses intensificam as ações. Eles passam de casa em casa para vistoriar os possíveis criadouros do mosquito. Os bairros com maior incidência do vetor são Lagomar, Nova Holanda, Cajueiros, Nova Esperança e Jardim Miramar. Nós estamos trabalhando nas localidades onde não tiveram casos da doença, porque tem uma população suscetível a esse vírus tipo 2. Não é precisamente um bairro em si, às vezes são micro-áreas espalhadas pelo município. Então a gente está reforçando as ações nessas localidades, mas sem descuidar dos restantes do município. O ciclo de vistoria nos imóveis é realizado em média a cada 40 dias. Para se ter uma ideia, em todo o ano de 2019 foram realizadas mais de 460 mil vistorias. Apesar do trabalho intenso de combate ao mosquito realizado pelos agentes, ainda é grande o número de casas fechadas e pessoas que não permitem a entrada das equipes. Este não foi o caso do Rafael. Além de permitir a entrada dos agentes na casa para a vistoria, ele e a família costumam sempre tomar cuidado com os recipientes que podem se tornar criadouros do Aedes aegypti. As plantas suspensas e até mesmo as que ficam no chão não têm pratinhos. Eu tenho a maior preocupação com isso. Eu, aonde acumula água, eu procuro livrar a água, entendeu? Se tiver alguma tampinha, alguma garrafa aberta, eu coloco de cabeça para baixo. Na casa dele, estava tudo em ordem. E é bom sempre passar uma buchinha, uma escovinha na borda do recipiente. Mas o Centro de Controle de Zoonoses permanece em estado de atenção. Nós vamos estar sempre em alerta, né? Mas de acordo com o nosso último levantamento de índice, né? A situação até então era satisfatória. Mas como estamos sempre em situação de alerta, né? Nós não vamos nos descuidar nunca. Este especialista explica que a dengue tipo 2 é a mais agressiva em comparação aos outros três sorotipos. Geralmente, ela vem acompanhada de hemorragia. O dengue tipo 2 evolui de uma forma mais grave, que é o retorno da gravidade, que a gente chama, né? Que é a reativação do vírus, que faz através de uma distensão abdominal, choque, que é a queda da pressão de forma abrupta, né? Podendo levar, por exemplo, a quadros de serosite, que são acúmulo de líquido na região do pulmão, derrame pleural, derrame abdominal. Então, são pacientes que ficam gravíssimos em questões de horas e minutos, tendo que ser tratado de uma forma muito rápida. E muitos evoluem para quadros de internação em UTI e até mesmo alguns evoluem para o óbito. Com a maior incidência das chuvas de verão, aumenta também a possibilidade do crescimento do número de casos de dengue, inclusive a do tipo 2. O infectologista afirma que as equipes de emergência precisam estar aptas para atender os casos. O período crítico mais perigoso é a defervescência, esse período em que a febre acaba. Quando a febre acaba, a gente tem que voltar ao posto, voltar ao médico para ele ser reavaliado, porque é ali que encontra o problema, é ali que está o problema, que muitas vezes evolui por uma forma mais grave e até tem que ser internado, até mesmo em unidade de tratamento intensivo. O tratamento tem que ser feito muitas vezes antes. Prevenir é melhor do que você tratar um paciente, muitas vezes, com um quadro já grave.